Hora da leitura e análise! Vamos estudar a língua! Você já deve ter notado que diferentes textos podem tratar do mesmo tema e que, dependendo das condições em que foi produzido, esses textos que abordam o mesmo tema podem possuir diferentes formas de tratar uma mesma informação. Vamos pensar um pouco. Se você for expor sua opinião acerca de um assunto polêmico em um seminário da escola, seria da mesma forma que se estivesse apresentando para um colega da sala numa conversa informal? Se você tivesse que descrever um pouco sobre sua personalidade para uma entrevista de emprego, seria da mesma forma caso estivesse descrevendo a um conhecido? Após refletir sobre esses questionamentos, podemos perceber que a mesma informação a ser passada pode ser transmitida de maneira diferente. Em outras palavras, devemos entender que na língua portuguesa há uma variedade de textos que podem ser utilizados para se tratar do mesmo tema. Isso pode proporcionar diferentes finalidades, dependendo da intenção dos interlocutores. Por meio da leitura de dois ou mais textos de mesmo gênero ou de gêneros diferentes, tendo em comum o mesmo tema, é possível comparar, avaliar, relacionar diferentes opiniões sobre o mesmo tema. É o que vamos fazer agora! Vamos fazer a leitura de dois textos e comparar as relações entre eles. O primeiro texto tem como título Sem proteção, jovens enfrentam mal a acne. Mostra a pesquisa. Transtorno presente na vida da grande maioria dos adolescentes e jovens, a acne ainda gera muita confusão entre eles, principalmente no que diz respeito ao melhor modo de se livrar dela. É o que mostra uma pesquisa realizada pelo projeto Companheiros Unidos contra a Acne, Cucas, uma parceria do Laboratório Roche e da Sociedade Brasileira de Dermatologia, SBD. Foram entrevistados 9.273 estudantes entre 11 e 19 anos em colégios particulares de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Paraíba, Pará, Paraná, Alagoas, Ceará e Sergipe, dentre os quais 7.623, 82% disseram ter espinha. O levantamento evidenciou que 64% desses entrevistados nunca foram ao médico em busca de tratamento para espinhas. Apesar de não ser uma doença grave, a acne compromete a aparência e pode gerar muitas dificuldades ligadas à autoestima e à sociabilidade. Diz o dermatologista Samuel Henrique Mandelbaum, presidente da SBD de São Paulo. Outros 43% dos entrevistados disseram ter comprado produtos para a acne sem consultar o dermatologista. As pomadas, automedicação mais frequente, além de não resolverem o problema, podem agravá-lo. Já possuem componentes oleosos que entopem os poros. Agora vamos ler o trecho de um artigo de uma revista que trata do mesmo tema do texto 1. Texto 2 Perda de tempo Vamos então à pergunta. Comparando os dois textos, percebe-se que eles são E então, conseguiu decidir? Após a leitura e análise atenta, percebemos que esses dois textos não são semelhantes em sua construção, mesmo que tratem do mesmo tema. Portanto, não pode ser a alternativa A. Também não divergem entre si. Veja que um não contraria o outro, como se afirma nas alternativas B e C. Pois as palavras divergentes e contrários funcionam aqui como palavras sinônimas. Portanto, percebemos que a alternativa D é a correta, pois os textos complementam as informações um do outro. As atividades que envolvem a relação entre textos são essenciais para que você construa A habilidade de analisar o modo de tratamento do tema dado pelo autor e as condições de produção, recepção e circulação dos textos. Essas atividades podem envolver a comparação de textos de diversos gêneros, como os produzidos pelos alunos, os textos extraídos da internet, de jornais, revistas, livros e textos publicitários, entre outros. Vamos agora exercitar! Até mais, pessoal!